Fala meu camarada, tranquilidade pra você que falou que não teríamos mais testes em Ryzen aqui no canal na plataforma, não só Ryzen né, mas toda a plataforma AM4, você estava errado, você estava totalmente errado calma aí que eu já fui pegar, deixa eu fechar a porta aqui, que eu já fui pegar meu cafezinho pra começar a mostrar um placão pra você cara, já tô aqui com o meu caveirão esse é o PCzão de testes aqui, plataforma AMD, não se assuste, as aparências enganam e esse bichão aqui me dá frames a beça, é, frames e AMD não combinam não, mas... Beleza meu parceiro, já tô aqui com a bichana, já vou apresentar pra vocês, mostrar algumas funcionalidades e vou voltar com ela ali pra máquina e quero que você, você já desça aí na barrinha de comentários e já coloque aí o processador, o processador AMD que você quer ver nos próximos testes, nos próximos capítulos Beleza, parceria em combinação com a placa de vídeo do seu gosto, você quem manda Tranquilidade, deixa eu mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui do caveirão Batizei ele como El Caveirão, El Caveirão, olha os cabos tudo organização máxima Eu tenho aí 0.2mm pra organizar esses cabos aí que faz tudo umas cobras e deixar de uma forma bem bacana Só que não né meu camarada Não preciso de fan né, ventilação própria, natural também não fecho Mas tem o tamanho que eu preciso, cabe minha placa ATX de boa, meus SSDs, HD O único conveniente aqui é a fonte em cima, mas como ele fica aberto não faz tanta diferença A temperatura fica sempre muito agradável Tamo junto então, bora pra placa mãe, vamos simbora E antes de eu mostrar a placa pra vocês, deixa eu mostrar o que vem dentro da caixa Um manualzinho, mini manual todo em inglês, algumas funcionalidades aí da BIOS E algumas informações, as principais informações aqui da placa mãe Beleza? Finito, CDzinho né, de utilitários e instalação de drivers Dois cabos SATA, um adesivinho a ouros, bacaninha E dois parafusinhos aí pro seu slot M.2 Beleza? Então vamos jogar de canto e vamos conversar um pouquinho aqui sobre a placa Deixa eu puxar o zoom nela Então vamos lá galera, só mostrar aqui, dar uma pincelada rápida aqui nas principais funcionalidades aqui da placa E já já vou mostrar pra vocês a montagem dela aqui no caveirão E de acordo com os comentários, vou botar processador e placa de vídeo que vocês escolherem Plaquinha, plataforma AMD com soquete AM4 Placa padrão ATX de chipset B450, segunda geração dos Ryzen Compatibilidade, claro, com Ryzen primeira geração também E por promessa aí da AMD, até 2020 teremos compatibilidade Chegar mais pra cá, memória RAM, 4 slots de memória Totalizando aí o máximo de 64 GB em dual channel Beleza? De acordo com o manual, conseguimos chegar no máximo de 2933 MHz com overclock de 3200 PCI Express, dois slots aqui, X16, sendo que esse aqui X16 elétrico e esse aqui X4 Ou seja, NOP, NOP SLI e SIM para o Crossfire M.2 aqui, um de 120 e um de 80mm O de 120 vem com o dissipador, né? Que vai te ajudar bastante aí na performance máxima do seu SSD Principalmente aí, se for os modelinhos de alta transferência, esse slot aqui de cima Trabalha na largura de banda aí PCI Express X4 e o slot de baixo no PCI Express X2 E ambos também trabalham em SATA Conexão SATA, seis portas, SATA 3, portinha 6 GB E repara aqui, galera, que tá bem, bem diversificado, né? Tem, tá bem, além de tá bem espaçado, que isso aqui, na minha opinião, ajuda bastante Na organização dos cabos, até mesmo na instalação, cara Um exemplo ali, minha placa ali, uma X299 E o 12 portas SATA, mas tudo centralizado aqui Tudo concentrado, tudo aqui, cara E tudo virado pra cá, né? E pô, pra eu organizar os cabos Tem o HD, tem o SSD, a beça Pra colocar todos os cabos aqui, com a placa de vídeo por cima Cara, é uma dor de cabeça tremenda Então essa divisão aqui, eu acho importantíssimo, cara É lógico que cada um tem seu gosto, né? Passando aqui só os problemas que eu levo, né? Com a minha máquina Placa também suporta, lógico, dependendo do processador utilizado RAID 0, RAID 1, RAID 10 Os conectores, os Raiders pra FAN e LED FAN, CPU FAN Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, CPU FAN Com mais três conectorezinhos Um aqui Outro aqui no extremo direito E mais um Aonde? Aqui embaixo Fazendo aí um triângulo Ou seja, bem espaçado Pra você organizar Suas fãs na sua case O principal, primordial Que não pode faltar LED RGB Temos LED aqui O dissipador aqui do chipset E nessa pista aqui também, né? Que é um cancelador de ruídos aqui Do sistema de áudio Ela também acende E tudo interligado com os conectores de LED, né? Que encontra-se um aqui Outro aqui do lado do CPU FAN Do... Do conectorzinho de FAN que tem aqui também, né? Tem um de LED aqui E mais um que se encontra aqui embaixo Tudo interligado e trabalhando via software Bem bacana E vou mostrar um pouquinho pra vocês Que tá disponível no site da Gigabyte Todas as funcionalidades, né? Do LED RGB O RGB Fusion Tem aí o Pulse Music Pra você botar sua música E deixar batendo de acordo com o pancadão que você estiver ouvindo Estático Flash Double Flash Color Cicler Random Que é tudo misturado, tudo embaralhado Demonstração, não sei o que é isso E tem como você colocar a música também, né? E tem como você colocar a corzinha que você quer Um exemplo estático Botar aqui Padrão Blue Sky aqui Aí pronto A placa fica azul Os outros conectores, galera São os padrões, né? Processador aqui Um só de oito Uma preocupação a menos, né? Com a sua fonte Agora eu reparei aqui Que ele é bem Bem estreito aqui Junto à carenagem aqui Do painel traseiro Junto com o dissipador aqui Dos MOSFETs, né? Ele fica meio que Num buraco negro aqui Não sei se isso aqui atrapalha Para o usuário aí Na hora de conectar 24 pinos Painel Um só para USB 3.1 Dois USB 2.0 Sistema de áudio Voltando aí ao PCI Express Que eu passo batido dois aqui X1 E fechou os principais, né? Agora vamos para o processa E galera Eu não vou desmontar aqui Essa carenagem aqui Do painel traseiro E nem os dissipadores Aqui dos transistores Dos MOSFETs Porque a placa não é minha, cara Essa placa aqui É da Blue Sky Informática Ela que enviou aí Para a plataforma de teste AMD da Grape Então vou deixar a placa bonitinha Que é para não arrumar Nenhum problema Sei que muitos entusiastas aí Vão ficar na saudade Queria dar uma olhadinha Uma bizucadinha Mas vamos lá A placa aqui aparentemente Conta com 12 fases Mais uma fase aqui Da memória E nove capacitores Aqui entre as fases E meus camaradas Eu sei que vocês Que vão escolher o processa Mas eu já vou me adiantando Aqui que eu conheço Meu povo Eu sei que vocês Vão escolher Então deixa eu Posicionar logo o bichão Aqui Encaxation Opa E está pronto Quase pronto E single channel Né? Single channel Não estou querendo Influenciar Na escolha de ninguém Single channel Agora é só tirar os parafusinhos As pecinhas E esplentar a placa de vejo Mano brau E antes de assentar a placa Galera Nunca esqueça Cara Botar o cabo de alimentação Do processador Aqui para trás De acordo com os furos Do seu gabinete É um saco Quando tu prende a placa Esqueceu de passar esse cabo A gente tem que vir com ele De lado Aqui Ele fica em cima Ele fica pegando em cima Da fan Do processador Então é muito importante Já de cara Já separar ele Eu sei que essa fonte Aqui está Quebrando a firma Mas enfim Vamos embora E finalizar esse vídeo E meu parceiro Finalizado Não esqueça Candango Desça a barrinha aí Em comentários Vai lá E coloca a config Que você quer ver aqui Rising e placa de vídeo Ou aquele bichano ali Que está nas minhas orelhas O Atlon Beleza parceiro Eu sei que você está curioso Para ver o caveirão Ver como é que ele ficou Ele ficou mais feio Que já é Olha lá Vou mostrar de longe Que é para o negócio Botar de perto ali Mano Olha lá Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho Nossa Que Um aranhado Dos infernos aí Nossa O bichano é feio Né cara Fala garoto Sou feio Mas estou na moda Estou na moda Estou de B450 E Qual processa Qual processa Você vai falar Meu parceiro Tamo junto Fique com Deus Ali está o 5 Mas a caixa está errada Não acha que você é malandro Que já descobriu não Fica com Deus Cantinho novo Para fazer os testes Forte abraço Beijocas no coração E valeu Otis You crazy mother E valeu 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 E valeu